O Congresso Nacional não pode ser o refúgio de criminosos. Foi com esse argumento, com essa frase, que o ministro Barroso começou o seu voto, que também segue o voto do relator pedindo oito anos e nove meses de prisão para o deputado Daniel Silveira, com a consequente cassação do seu mandato. Acompanhe o voto do Barroso. O Alexandre de Moraes não é um salvo conduto para a prática de crimes, sob pena de se transformar o Congresso Nacional em um esconderijo de criminosos. E, evidentemente, não há democracia sem política. Política é um gênero de primeira necessidade. Precisamos de um Congresso forte, independente e preservado desse tipo de mácula. Presidente, há, no fundo, a prova cabal de que não se trata de liberdade de expressão exercida em parâmetros lícitos, é que as condutas de que nós estamos falando aqui consistiram em, um, ameaça de agressão física a ministros do Supremo. Dois, incitação à invasão e ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Três, criação de animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis. E, quatro, com uma lista de ofensas e de xingamentos às pessoas, que é, se não, dramático dos tempos que nós estamos vivendo, de absoluta decadência ética. E eu acho que quem pensa, ministro Carme Lúcia, ministro Fachin, que isso possa ter sido exercício legítimo de liberdade de expressão, deveria separar os vídeos e juntar a família na sala, os avós, os pais e os filhos, e passar os vídeos. Os pavorosos vídeos. E, em seguida, dizer para os seus filhos, esse é o país que nós queremos. Esse é o padrão moral que nós desejamos para o Brasil. Nós consideramos isso normal. E, portanto, vocês podem seguir esse caminho, porque não há nenhuma consequência. E se a família achar que isso é bom, e se for esse o país que eles querem criar, paciência. Portanto, presidente, não considero pouco grave o que aconteceu, e acho que o esforço de vitimização do criminoso é igualmente um equívoco, como se o Supremo estivesse perseguindo uma pessoa de conduta ilibada até os dias de hoje. Mas a denúncia do Ministério Público, a denúncia do Ministério Público, documenta o seguinte, o denunciado é ex-soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, instituição na qual se notabilizou pelo mau comportamento, faltas, atrasos, e gravação e postagem de vídeos ofensivos na rede social. Não começou agora. E, diz o Ministério Público, não relatou o ministro Alexandre de Moraes, o Ministério Público, diz, segundo o consta do boletim disciplinar reservado da Polícia Militar do Rio, o acusado praticou numerosas transgressões funcionais, que lhe renderam um total de 26 dias de prisão, 54 dias de detenção, 14 repreensões e duas advertências, como a abertura de um processo administrativo disciplinar pela Corregedoria, que levou à sua exclusão da Polícia Militar no dia 4 de outubro subsequente. Portanto, a carreira não começou com os ataques ao Supremo. Data 4 de outubro, em que quebrou, ao lado de outros políticos, placa em homenagem a Marielle Franco, vereadora assassinada, covarde e brutalmente, em 14 de março de 2018, na capital fluminense, no celebração do homicídio. O próprio Ministério Público ainda transcreve, em maio de 2020, o réu postou um vídeo no Twitter, no qual ameaçava descarregar sua arma em opositores de governo.